Agora, no Amigos Esportes, vamos ver o resumo do fim de semana pelos play-offs da semifinal da Superliga Masculina de Vôlei. A primeira rodada pelos play-offs na semifinal aconteceu no último sábado com as duas partidas. Em contagem, Minas Gerais, no ginásio do Riacho, o Sada Cruzeiro Vôlei perdeu em casa de virada por 3 sets a 1 para o MS Itaubaté Fulvic, com parciais de 25-23, 22-25, 17-25 e 27-29. O oposto Wallace, do MS Itaubaté Fulvic, com 22 acertos, foi um dos grandes destaques entre tantas estrelas em quadra, foi o mais votado pela internet e premiado como o melhor jogador da partida. E em São Paulo, no ginásio do SESI Vila Leopoldina, no jogo dos SESIs, em jogão com 5 sets, o SESI São Paulo se deu melhor e bateu o SESC Rio de Janeiro, com parciais de 25-20, 30-32, 22-25, 25-19 e no set de desempate, 15-11. Mais uma vez, o oposto Alan, do SESI São Paulo, brilhou, foi o maior pontuador com 29 acertos, o mais votado pela internet e eleito o melhor jogador da partida. A segunda rodada pelos playoffs na semifinal acontecem hoje, terça-feira, 10 de abril, com as duas partidas. Às 7 horas da noite, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo Esporte TV, o MS Itaubaté Fulvic encara o Sada Cruzeiro Volei. E às 9h30 da noite, horário de Brasília, também com transmissão ao vivo pelo Esporte TV, o SESC Rio de Janeiro busca a reabilitação em casa contra o SESI São Paulo. E às 10h30 da noite, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo Esporte TV, o SESC Rio de Janeiro busca a reabilitação em casa contra o SESC Rio de Janeiro.